E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo e sejam todos muito bem-vindos ao canal Onde Parei. Pessoal, é o seguinte, a gente ainda tá jogando o segundo episódio do Game Life Strange Before the Storm e estamos exatamente controlando a Chloe. É galera, essa daqui é a Chloe Price. Ela está fantasiada assim, por quê? Porque ela vai desfilar nas escolas de samba do Rio de Janeiro? Não. Ela vai participar da peça em que a Rachel Ember também estará participando. A atriz que ia fazer o papel que a Chloe vai fazer não pôde comparecer por causa do incêndio na floresta que interditou algumas vias e sobrou para a Chloe, mesmo sem decorar o script. Que aqui está e eu vou ler de novo pra gente tentar ver, de repente se tiver que escolher algumas falas não errar. E é isso aí. Se você não viu os vídeos anteriores, é só clicar no card que tá aparecendo aí em cima para você ser redirecionado para a playlist da série Life is Strange Before the Storm aqui no canal. E já solta aí o like, carinha. Compartilha nas redes sociais, isso daí ajuda bastante o canal. Comenta também logo abaixo o que tá achando da série e do jogo Life is Strange Before the Storm. Não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do onde parei, beleza? Então é isso aí, sem mais enrolação. Se ajeita aí, vamos que vamos. Galera, eu tentei lembrar aqui de algumas palavras-chave. A primeira fala dela tem a ver com o mestre, meu grande mestre. A segunda tem a ver com camarote. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa relacionada a barco e camarote. A terceira, a alma. A quarta, eu falei que é fio de cabelo. A quinta é fadiga. E a última, a sexta é minha liberdade. E a última tem a ver com o mestre novamente. Então vamos lá tentar fazer o show. Ela tá andando até um pouco desengonçada. Mas vamos que vamos. E aí está Rachel Ember E vai E vai E vai Chloe Beleza, temos um pano de fundo Legal, raio mesmo, hein? Naufrágio Aqui temos ela dormindo Luzes de ribalta Pois é E vamos falar com a Rachel Eu lancei uma tempestade É, a tempestade mais tempestuosa Assaltei o barco real I boarded Caramba, cara, eu não lembro dessa parte Caramba, cara, eu não lembro dessa parte Acertei, cara Acertei, cara Tá, eu tenho que vir pra cá, acho Tá, eu tenho que subir, então Tá, eu tenho que subir, então Em bandos Em bandos, em bancos Ou em grupos Acertei de novo, cara Mais fadigas? Mais fadigas? Mais fadigas? Mais fadigas? Me lembre-te o que você promete Como agora? O que é que você pode exigir? Liberdade Minha liberdade Minha liberdade Verdade Minha liberdade? Minha liberdade? Não Isso, a maioria das coisas Eu não lhe darei Essa não é a sua linha É? O que está acontecendo? Mas tu prometestes Ou ficar calada? Mas Tu Assuraste a minha liberdade Não, não? Eu nunca disse Quanto caro eu te holde Minha hábito Foi manter a minha alma Bem-drapeada O espírito mais loyoso Companhia E amigo Está agindo No meu serviço Não repleto Com Excitamento Amusão E delito Claro Claro Mestre 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 Caramba, velho Animação não é felicidade Animação passa Excitamento Amir Counterfeit Mestre Mestre Com mim, não é isso em seu poder? Espírito, pegue minhas mães, meu amigo mais confiável, por mais um pouco mais, eu lhe pedi, continue em seu serviço para minhas esquemas. E quando eles são completos, eu te sinto que vamos voar por essa isla. Os corpos do mundo são apenas prologue. Eu vou procurar para fazer a sua felicidade tão grande que, em nome da liberdade, esqueceu-se. O que você diz para o meu desejo mais esperado? Caramba, velho! Diga sim! Sim, eu estou mais feliz. Seu trato está terminado por agora, então vá para lá com haste. Eu tenho trabalho para fazer. Você a destruiu! Muito bom! Você é um fespiano, meu querido. Eu vou procurar você no próximo ano. E o fim? Absolutamente transformativo. Eu sou humilde. Obrigada. Pois é. Só pode ter sido de verdade, cara. Só pode ter sido de verdade, cara. Quem? Você que o que? Você é um fisco! Caliban! Lure-lure-lure! Eu falo de novo. E então! As o que pode fazer, O ho, o ho! Would it have been done, thou didst prevent me, I had people else this isle with Calibans. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave, hence. Caramba, que coisa da hora, véi. In the air, or the earth. This play is super intense. What is it? A spirit? It carries a brave form, but it is a spirit. No wench. It eats and sleeps, and has such senses as we have. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor. Que da hora, cara. Do you love me? Oh heaven, oh earth, bear witness to this sound. I, beyond all limits, of what else in the world do love, prize, honor me. His tears run down his beard, like winter's drops from eaves of reaves. Go release them, Ariel. My charms I'll break. Their senses I'll restore. And they shall be themselves. Now my charms are all overthrown. And what strength I have mine own. Pray, release me from my bands. With the help of your good hands. Caramba, que da hora, cara. Sem palavras, um negócio desse. Acabou o espetáculo. E aí está a Rachel Amber. A famosa Rachel. Wasn't that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Hella dead. Olha quem está aí. Caramba, o que que é isso, meu? O que que vai acontecer? Mano, a peça foi animal, cara. Muito legal, cara. Bom, eu vou aproveitar, galera, que elas estão conversando assim, sem muita coisa a ver com a história. E eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, apertar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do onde parei. Se quiser retribuir de alguma forma ao canal, eu peço a gentileza de vocês darem um like no vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, enfim. Isso daí fortalece bastante o canal e ajuda ele a crescer. E o canal, quanto maior fica, mais conteúdo de qualidade a gente consegue trazer. O que que eu te disse que o todo o fato da nossa produção resta em seus paredes? Achei muito animal, cara, isso. Elas estão voltando. Eu nunca tive uma experiência assim na escada. É, certo? Você... Não, você. Tipo, sério. Eu amo noites depois de um show. Não é sempre assim? Oh, totalmente. É tão alto. Não há mais nervos. Só o adrenalino. Então, primeiro-timer. Você orgulho de você? Você foi, literalmente, perfeita hoje. Eu estava saindo. Que legal, cara. É. Eu me sinto... Realmente, incrível. Se você me disseram dessa manhã, eu estaria tão feliz de noite. Pois é. Aconteceu tanta coisa ruim. Eu estou passando muito mal hoje. Agora está bem. Ok. O todo o show foi bom. Eu admito. É. Foi mágico. Muito legal. Falar alguma coisa carinhosa ou falar alguma coisa boba? Eu vou falar alguma coisa carinhosa para ver o que vai acontecer. Bem... Tudo foi mágico. Desde que começamos a ficar. De modo que vá... É muito legal, cara. Nossa, cara que jogo! Vamos vai. Pra verdade. Pra verdade. Pra verdade, hum? Você disse que queria escapar a cidade e nunca voltaria. Como eu disse na noite a noite. Vamos fazer isso. Eu... Eu sei. Eu estava pensando sobre isso todo dia. Mas... isso... foi... Não diga que era um pensamento louco. Você quer dizer. Eu posso dizer. Você quer isso. Sim, mas, tipo, eventualmente. Vamos lá agora. Não nós já concordamos com o estômago? Nós não podemos, apenas... Por que não? Paz, dinheiro, tudo bem, você ganhou, no meio do nada. Tá, paz. Minha mãe precisa de mim e a sua mãe precisa de você. Não é que eu não perca a tua mãe? Ela não merece isso, certo? Eu não mereço viver no meio dos erros meus pais. Certo. Eu não mereço viver no meio dos erros meus pais, certo? Eu não mereço viver no meio dos erros meus pais. Claro que você não. Tá, vamos pra no meio do nada. Quanto longe podemos chegar sem um carro? Eu pensava que você estava fixando aquele carro no jardim. Eu estava apenas vendo se eu poderia. Bem, você pode ou não pode? Claro que eu consigo. Bora. Tá quase funcionando. Sim, eu posso. Em outras palavras... Nós temos a transportação cobrada. E o dinheiro? E o dinheiro? Eu pensava que você era um criminoso alto. Eu tenho o dinheiro, mas... Ou já parei com isso. Beleza, vamos fazer o que aqui? Eu tenho o dinheiro que eu recebi do Drew, mas... Rachel, eu sinto muito ruim sobre o que aconteceu. Talvez nós possamos dar isso. Ou pagar o cara daimão. Sim. Talvez. Nós vamos descobrir, Chloe. De qualquer forma, eu tenho mais do que nos começar. De qualquer forma, eu sempre recebo dinheiro para o meu pai. Ou eu deveria dizer... Hush money. Algumas perguntas? Beleza, vamos embora, cara. Beleza, então, drama queen. Onde nós vamos? Ha! Você me diga. Que lugar uniquamente torcedor a Chloe Price e a Rachel Amber é igual? Hmm... Meter o pé na estrada, Los Angeles ou Nova York? Meter o pé na estrada. Eu estou me sentindo como um viajão indefinidamente long. Isso parece que é a maior ideia que alguém nunca pensou. Você e eu, caminando na estrada, fechando nosso carro com heróis de souvenirs. E cada noite, nós encontramos uma outra piscina para caminhar e assistir o sol se descanso. Eu amo esse momento de noite. Você não sente que tudo é possível? Ha! 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 Stop! Se você não quer dizer isso, é... É só me faz sentir que essa vida que você descreve, não vai acontecer. Por porra! Eu nunca fui mais séria na minha vida. Mano, o que vai acontecer? Porque no Life is Strange 1, a Chloe está sozinha, cara. Chloe! O que vai ter que te conviver? Eu amo você! Beleza! Uma tatuagem, uma pulseira, eu vou escolher, mas eu vou escolher isso no próximo vídeo, esse daqui já ficou legal até aí e parou num momento interessante. Eu não sei se a gente vai ter outra oportunidade de pausa até o fim do jogo, ou enfim, esse vídeo vai ficar muito longo. Então é isso aí, aproveita e assista esses outros vídeos que foram selecionados especialmente para você E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força aqui para a gente, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo, um grande abraço, fui e tchau!